Você parece que tá muito tenso cara, eu vou contar uma piadinha pra você, beleza? Pode contar véi, pode contar, tô aguardando Qual a diferença entre a cebola e o bebê morto? Nossa mano, fala, não sei véi Que ninguém chora quando você parte PORTA QUE PARIU! PORTA QUE PARIU! Calma aí caralho, parte! Eu que tô partindo daqui nesse lugar! Ai meu Deus! Vai Alo! Entra caralho! Isso! Meu Deus, eu não tô vendo nada! Calma aí, tá aqui! Eu me traquei! Eu me traquei! Puta que parou! Filho da puta! Uh! 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 Uh o coletivo de ovelha ovelhas? não, nossa, olha o moleque puta que pariu, velho mano, nossa senhora nossa, até perdi o fio da miada aqui